Agora a gente muda de assunto porque a Zona Azul em Sorocaba completou uma semana de operação. Apesar da grande procura pelos talões, o número de infrações é grande. Só nesse período, mais de 600 multas foram aplicadas. Elas estão ali pra todo mundo ver. Há vagas disponíveis na área que corresponde à Zona Azul aos motoristas que precisam dar uma passadinha no centro da cidade. Ou ficar um pouco mais de tempo pela região. Até duas horas. Esse é o tempo máximo que os veículos podem ficar parados no sistema de estacionamento rotativo. Uma novidade que apesar de estar em prática apenas uma semana, já tem feito a diferença na rotina do Edilmar. Antigamente o pessoal do próprio comércio estacionava e a gente tinha que ir direto pra pagar estacionamento. E na verdade aqui é mais cômodo, é mais barato e eu acho que tem que ser pra população. Mas ainda tem muito motorista desatento. Em apenas alguns minutos, nossa equipe flagrou pelo menos dois carros multados. Outros estavam simplesmente estacionados na área rotativa sem qualquer tipo de identificação no Parabrisa. E a implantação recente desse sistema gerou mais de 600 multas em apenas oito dias. Um número expressivo, né? Mas parece que grande parte dos motoristas tem aderido muito bem à Zona Azul. Foram vendidos mais de 35 mil talões nessa primeira semana. O objetivo não é apenas otimizar o número de vagas aqui no centro não, mas também acabar com a atuação dos flanelinhas. O problema agora é combater a atuação deles em outras áreas do centro expandido que ainda não tem estacionamento rotativo. Aqueles que vendem cartão irregularmente serão apreendidos e aqueles que só pedem pra olhar teu carro, a gente tá orientando esse pessoal a deixar esses espaços. Não precisa mais ficar dando gojeta pro pessoal, então tá tranquilo. Porém, não é todo mundo que está satisfeito com o novo sistema. Tá sendo difícil encontrar esses cartões? Tá. Não tem pra vender, não sei onde posso encontrar. Às vezes tem que andar meia hora pra poder achar onde tem, né? Eu até agora não comprei ainda. A gente tem 25 postos, mas a gente já tem 20 processos em andamento. Isso deve girar mais 45 postos, que eu acho que deve ser quase suficiente pra atender aquela região central primária.